TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. Hoje fomos ao campus para saber como é que está esse terceiro dia de prova e também as expectativas para a redação de hoje. Eu estou aqui com o Luan e ele vai prestar o vestibular para qual curso? Engenharia elétrica. E o que tu achou desse terceiro dia de prova? Olha, eu achei mais acessível que os outros dias. O segundo dia foi bem difícil. Esse eu acho que eu comecei melhor, eu até tinha menos cálculos, mais teoria. E acho que é isso. O que tu achou mais difícil na prova? Qual foi a tua maior dificuldade? Não tive uma dificuldade exata em alguma coisa. Foi mais uma dúvida que outra, mas normal, eu acho, pelo menos, tomar. E quais são as expectativas para a redação hoje à tarde? São boas, são boas. Espero ir bem. Eu estou aqui com a Andréia e ela vai contar para nós como foi esse terceiro dia de prova. E aí, o que tu achou desse terceiro dia de prova? Olha, hoje foi mais tranquilo. Acredito que, porque a gente já viveu esses dois dias, mais tranquilo hoje para mim. E quais são as expectativas para a redação hoje à tarde? Estou um pouco nervosa, mas a gente vai com tudo, né? Está prestando vestibular para qual curso? Psicologia. Jéssica, o que tu achou desse terceiro dia de prova? Estava fácil. Estava bem acessível com questões de história, química. As contas de matemática também estavam bem fáceis, português, literatura. Estava bem mais fácil do que ontem e no primeiro dia. E como é que tu te saiu nos outros dias, assim? Ontem eu senti que estava bem mais difícil, principalmente por causa que tinha história bastante com questões bem grandes. Mas no primeiro dia, eu acho que eu saí bem. E as expectativas para a redação, quais são? Vamos ver qual vai ser o tema, né? Mas eu espero que seja um tema fácil, que dê para todos conseguirem fazer. Moirelli, o que tu achou desse terceiro dia de prova? Como é que tu te saiu? Eu acho que meu desempenho foi dentro do esperado, eu me preparei para essa prova. Não foi nenhum bicho de sete cabeças, não foi nada além do que eu imaginava. Foi bem dentro das minhas expectativas. E nos outros dias, como é que tu te saiu, assim, no primeiro e no segundo? Também, também. Tudo nessa métrica, assim, de nada além do que eu esperava. Estava tudo dentro do meu cronograma, tudo dentro do que eu estudei. E pouquíssimas as coisas que caíram longe do que eu estudei. E tu prestou o vestibular para qual curso? Para Direito, Direito Noturno. E quais são as expectativas para a redação hoje à tarde? Olha, meu professor Darlan me instruiu muito bem em termos de redação. O professor Liliane também deu um curso lá na minha escola. E eu espero que o tema seja um tema a nível mediano, porque se for muito fácil, muita gente vai bem, então é mais difícil de competir. E se for muito difícil, também vai ser complicado articular o que tu tem para falar. Se for de nível mediano, vai ser mais prático, enfim. Eu já tenho alguns temas que eu acho que seja conveniente. Então, eu já vim também um pouco preparado com alguns temas que eu estudei. O que tu achou desse terceiro dia, Thais? Eu achei mais difícil do que os outros dois. O PS1 estava mais fácil. Mas acho que fui bem. E como é que tu te saiu no primeiro e no segundo dia? Não fui muito bem. E as expectativas para a redação de hoje? Eu acho que vai ser um tema relacionado com o meio ambiente, sabe? Eu acho que me sairia bem se fosse em relação a isso. E tu prestou o vestibular para qual curso? Psicologia. Muito obrigada, Thais. De nada. Laís Batiste para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM. E a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM. E a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM. E a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM. E a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM. E a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM. E a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM.